Não sabemos do amanhã Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas E Ele respondeu a oração Oh, sim Eu sei que Deus me escolheu pra você Escolheu você assim E planejou nos unir assim É tão bom lembrarmos que Tudo vem das mãos divinas Sua paz, a salvação e bênçãos Ele dá Louvaremos o Seu amor Que uniu as nossas vidas Viveremos para o Seu louvor Oh, sim Eu sei que Deus me escolheu pra você E escolheu você assim Ele escolheu você Pra mim Deus salvou-nos Deus deu-nos Seu perdão Ele uniu Uniu Nossas vidas Com Sua própria mão Oh, sim Eu sei Que Deus me escolheu Que Deus me escolheu Pra você